Aí, 21 anos, é o irmão mais novo de Sócrates. Começou no Botafogo, onde jogou durante 4 anos e meio. E esta é a primeira vez que muda de clube. O empréstimo foi acertado em 350 mil cruzados e até o final deste ano. Bom, a Ponte Petra é disputar o Campeonato Nacional, né? Tem uma boa equipe e as expectativas são as melhores possíveis, né? Porque eu conheço a equipe da Ponte, né? Sei do potencial dela e acredito que a gente pode fazer uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro.